Anaíza Sá, aqui gravando mais um vídeo para você. O tema do nosso vídeo hoje é eles não se importam com você. Isso mesmo, ninguém se importa com você. Antes de dar continuidade, eu quero convidar você a dar um like nesse vídeo, quero convidar você a se inscrever no meu canal, fazer um comentário. Isso é muito importante para mim, o seu feedback. Eles não se importam com você. É muito forte essa frase, eu fui muito impactada com ela, porque todos nós temos sonhos, temos projetos, todos nós queremos realizar-se na vida, e não importa o seu sonho, não importa os seus projetos, não importa o que você deseja alcançar na sua vida. Às vezes você pode dizer assim, você pode pensar o meu sonho é maior do que eu, o meu sonho é maior do que eu possa realizar, maior do que eu possa imaginar. Napoleão Rio diz, se sua mente consegue imaginar, você consegue realizar. Isso é muito importante você ter ideia, você ter essa convicção no seu coração de que seu sonho é grande. Se você pode imaginar, você pode realizar. Sua mente imagina, você com suas atitudes, você vai lá e realiza. O que eu quero compartilhar, assim, focar com você nesse vídeo, é que as pessoas, elas não se importam com o tamanho do seu sonho. Elas não se importam com você. Isso mesmo. Eu já passei por isso, eu já, eu passo por isso. Você tem sonhos, você tem projetos, você deseja se realizar na vida, mas as pessoas que estão em sua volta, as pessoas que estão próximas de você, são as primeiras pessoas a dizerem, isso é muito grande para você, você não vai conseguir, você não vai fazer, você não vai realizar. E infelizmente isso é verdade. E infelizmente as pessoas que estão mais perto de nós, são as primeiras pessoas a nos desmotivar, a falar de forma negativa sobre o nosso sonho, sobre o que nós queremos fazer. E o que eu quero falar para você nesse vídeo, é que eles não se importam com você. As pessoas que estão em nosso lado, que estão em nossa volta, elas não se importam conosco, elas não se importam com você. Se você falhar, se você fracassar, se você ter sucesso, ninguém se importa com você. Sabe? É muito importante nós termos essa convicção dentro do nosso coração, ter essa convicção em nós, porque as pessoas sempre vão olhar para você e vão dizer, você não vai conseguir. Isso é muito grande para você fazer. As pessoas que estão em nossa volta, são as primeiras as pessoas a nos desmotivar, a achar que nós somos pequenos diante dos nossos sonhos. E isso é normal acontecer. As pessoas sempre vão falar isso para você. Mas a sua atitude diante desses comentários, diante dessas atitudes, a sua atitude é o que vai fazer a diferença na realização dos seus sonhos e na realização dos seus projetos. Então, não dê ouvidos, bola para frente, olha para o foco, vai atrás dos seus sonhos, corre atrás dos seus objetivos, que é o que é mais importante. Tenha isso no seu coração, olhe para o seu objetivo, olha onde você quer chegar, trace metas, corra, vá atrás, porque se você fracassar, se você ter sucesso, ninguém se importa com você. Se existem pessoas em seu lado, à sua volta, que não têm coragem de correr atrás, de fazer acontecer a realização dos seus seus sonhos, você tem. Então, seja ousado, seja corajoso, tenha atitude, corra, vá atrás dos seus sonhos. Que o universo, Deus, que é maior do que tudo, do que todas as coisas, está com você. Então, lembre-se disso, ninguém, eles, não se importa com você. O sonho é seu, o projeto é seu, Então, vá atrás e realize. Beijo no coração. Anaíza Sá.